A transferência mais cara foi a de Aliassan, um contrato que provocou reações no Benfica, clube também interessado nos jogadores. Penso que anhe a corrida do Aliassan, mas de maneira nenhuma tentei inflacionar qualquer contrato porque não sabia o valor do contrato que o Benfica iria propor ao grupo desportivo do Maputo. Os três jogadores que vieram do desportivo do Maputo são do Sporting durante quatro épocas. Foram hoje inscritos na Federação Portuguesa de Futebol. Aliassan e Calton ficam no Sporting, enquanto Xabab deverá ser emprestado à Académica de Coimbra. Foi num treino que a gente fez num estádio de amor contra o Belenense, em que o Toni, na altura, era o treinador do Benfica, fez e disse assim, hoje vais entrar de início e vais jogar como tu sabes. Joga aquilo que tu sabes, joga, simplesmente como tu queres jogar, com piton, sem piton, com caneleiras, sem caneleiras. Era um jogador que eu não gostava de jogar com caneleiras, mas que passou a ser obrigatório a jogar de caneleiras e, nessa altura, ainda não era obrigatório jogar de caneleiras, mas, pronto, devido ao frio, devido à chuva, era muito suscetível de terem grandes problemas com o contato com os jogadores. Mas acabei por jogar sem caneleiras nesse dia, no estádio de amor. Arranquei uma melhor exibição. Foi na altura em que, penso que o Gaspar Ramos e os diretores que estavam lá do Benfica, o próprio Toni fez com que eu tivesse que assinar o contrato pelo Benfica e já estava pronto o contrato para eu assinar por quatro anos pelo Benfica. Só que, nessa noite mesmo, alguns diretores do Sporting acabaram por vir me buscar no Hotel Altis, onde eu estava, e fui acabando assinar o contrato com o Sporting nessa mesma noite. E penso que foi, talvez, não digo o meu erro, mas talvez a minha ingenuidade tenha pesado um pouco. Mas também não era eu, era mandado, era uma jogadora que vinha com a mentalidade de só querer jogar, não pensar em outras coisas, jogar no Sporting, jogar no Benfica, para mim era igual. Apesar de eu ser, desde infância, ser Sportinguista, mas foi o que, foi o estar útil ao agradável e penso que acabei por assinar pelo Sporting e aquilo que aconteceu com o Benfica, eu só posso pedir desculpas ao Benfica, porque talvez a minha ingenuidade tenha pesado bastante nesta decisão. E aí E aí Tchau, tchau.